Esse enxame aqui de manda-sarco, vou mostrar pra vocês, eu dividi ele no sábado, hoje é quarta-feira, então tem aí quatro dias né, olha só que beleza que tá, já fizeram um potinho, já fizeram um invólucro, muita abelha, o segredo da divisão pra dar certo que eu observei, é doar muita população né, além de uns dois, três discos bons, maduros, tem muita população que daí não vem forídeo, o enxame se mantém aquecido, limpo, as operárias já constroem, olha isso, em quatro dias elas já fizeram cinco, seis, sete potes aí de de alimento, muito bom mesmo, é isso aí.